Bom, estava a ser uma corrida boa, fizemos um bom arranque, como é uma fase inicial da corrida a andar para a frente, consegui passar o Sims, ficar em segundo e ir com o Mortara, estava a ser eficiente, a poupar alguma energia, acho que a estratégia nos ataque modos não foi a melhor, acabámos por perder algumas posições no todo dos ataque modos, não gerimos bem essa parte e depois no final da corrida entrou um saco de plástico no radiador, onde fez o carro todo sobreaquecer e quando isto acontece ficamos sem potência, entrou em safety mode o carro basicamente e acabei por perder 4 ou 5 posições na última volta, que enfim, a probabilidade de isto acontecer é quase nula, é o que é, aconteceu, analisar hoje tudo o que podemos melhorar para amanhã e temos um dia, começar do zero e estou confiando que temos um bom carro, por isso começar do zero e amanhã é um novo dia.